Um vídeo que repetiu no país inteiro, né? Um vídeo que mostrava um homem correndo ali na Robert Koch, uma das principais avenidas da Zona Leste de Londrina. Ele saiu do HU. Diz que a informação é que ele, quando ficou sabendo que seria entubado, ele estava com a Covid, ele viu um paciente do lado entubado e falaram, ó, você vai ser entubado agora. Ele saiu correndo. Põe esse vídeo desde o comecinho, deixa eu ouvir a pessoa que está filmando. Aí, galera, vai vendo o que está acontecendo no HU. O paciente com Covid fugiu do quarto, cara. Vê se pode. Olha lá, o cara correndo. Bom, o fato é que ele foi contido ali pelos enfermeiros, pelos funcionários do nosso hospital universitário e foi internado. E a gente hoje cedo, né, Aninha Contato, a gente falava a respeito disso e a gente se perguntava, né, ah, como será que ele está? Ah, como é que será que esse paciente ficou depois que voltou, teve que ser entubado, a situação dele, a gente tinha tido a informação que piorou. Infelizmente, recebemos agora há pouco a informação de que ele acabou morrendo. Ana, é isso, né, lamentável porque a gente esperava dar uma boa notícia, esperava um final feliz para toda essa história. E assim, em meio a tanta situação difícil, de repente encontrá-lo, bem, perguntar para ele, poxa, o que você pensou naquela hora que você saiu correndo? Mas é mais uma vítima da pandemia, né, Ana? É, Juliano, mais uma notícia muito triste, né? A gente acompanhou na semana passada, repercutiu não só aqui em Londrina, mas no estado todo, a história do Anderson Ferreira Silva, de 45 anos, paciente que estava internado aqui no HU com Covid-19. Eu estou com um probleminha no sinal da Ana, ela está ali do ladinho do HU e a gente sabe que, além do tempo que está fechando um pouquinho, que complica as coisas, a gente tem ali no HU a presença daqueles equipamentos médicos, que também vão complicando um pouquinho a transmissão do sinal, né? Se você estiver, de repente, perto de um hospital e você for usar o seu telefone celular, às vezes ele pode começar a falhar. Eu acho que eu consegui restabelecer o contato com ela agora. Aninha, você estava dando a identificação dele, trazendo detalhes, foi no final de semana que ele acabou morrendo? Exatamente. O Anderson Ferreira, de 45 anos, não resistiu à Covid-19, Juliano. Naquele dia em que aquele vídeo viralizou, que ele saiu correndo aqui pela Avenida Robert Koch, ele estava presenciando, como eu estava dizendo, um cenário de guerra ali dentro da enfermaria do HU, né? Não dá nem para dizer que é só uma bomba... É, eu acho que eu não vou conseguir, gente. Acontece, não vou conseguir falar com a Aninha, que está ao vivo lá na HU, no Hospital Universitário, mas é isso, tá? Meus sentimentos à família do Anderson, meus sentimentos à mais uma das famílias, né, enlutadas nesse momento de pandemia. Me dá os números...